Hi guys! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Prof.BR. Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus e hoje eu trago uma dica incrível pra você. Pra você praticar a sua compreensão oral de inglês, para você refletir sobre várias questões existenciais e ainda ter uma dica literária através de um filme. Let's go! Pois é, pessoas! Que filme é esse? Gente, o aprendizado de uma língua estrangeira fica muito mais divertida, muito mais interessante quando a gente assiste a um filme, ouve uma música, assiste a uma série, lê um livro sobre um assunto que nos interessa. Então, eu por acaso encontrei este filme e eu fico super feliz. Quando eu encontro filmes assim, porque ele é um drama suspense, certo? Vou deixar a capinha dele aqui pra vocês, que em português ficou O Operário. Então, esse filme, ele é um drama e um suspense com uma carga de reflexão, de psicanálise, sabe? De reflexões assim, existencialistas, filosóficas, toda em torno do protagonista. O que eu posso adiantar pra vocês na sinopse é que a gente vai acompanhar a Trevor, que é o Operário. Então, ele trabalha nesse ambiente de fábrica, de indústria, que já dá pra gente, sabe? Fazer várias reflexões sobre aquele trabalho repetitivo, tão presente na modernidade, mas enfim, o capitalismo. E Trevor, ele está definhando. A gente tem contato com um homem extremamente magro e com olheiras profundas, porque ele não dorme há um ano e ele sempre, ele é uma pessoa totalmente solitária e ele sempre se encontra com uma prostituta que se tornou a sua única amiga e ele fala, confessa algumas coisas pra ela e diz também da sua angústia, porque ele não consegue dormir há um ano. E um determinado dia, ele vai causar o acidente de um colega de trabalho. E a partir daquele momento, ele vai começar a ficar mais atordoado e vai ser acompanhado e perseguido por um homem, por uma figura que sempre o persegue e ele vai colocar toda a culpa neste perseguidor. Mas o final do filme é surpreendente e tem um momento que aparece assim numa cena bem rápida. Ele está em casa lendo um livro e quando ele coloca na mesa, você vê que livro é The Idiot, de Fyodor Dostoevsky, sim. E gente, eu sou apaixonada por Dostoevsky, já li algumas obras, mas não li o Idiota. E quando eu vi este filme, eu fiquei ainda mais com vontade de ler esta grande obra. E pelo que eu já li de resenha sobre o Idiota, tem a ver com a premissa deste protagonista neste filme. Então, se você quer praticar o seu listening, aprender inglês com filme, que tem um conteúdo realmente reflexivo, assista este filme, O Operário. Com certeza você vai gostar bastante. Se você já viu este filme, deixe aí nos comentários o que é que você achou. Se você tem outros filmes também reflexivos, de conteúdo assim, mais filosófico, psicanalítico, deixe aí nos comentários pra gente saber. É sempre bom quando a gente aprende a língua e a gente também pode refletir sobre outras questões culturais, do cotidiano, enfim. Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Foi rapidinha, mas aproveite este tempo de isolamento social, de quarentena, para assistir coisas legais que façam a gente pensar um pouco mais na nossa existência. Joguem duro e assistam este maravilhoso filme. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like aqui, certo? Compartilhe nas suas redes sociais para todas as pessoas que gostam de um bom filme. Quem gosta também de praticar o seu listening, o seu inglês com filmes, partilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!